Olá, muito bom dia pra você! Tô chegando com o programa Sala de Entrevista. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Ótima segunda-feira pra você, você que ouve a gente no seu carro pelas ruas da cidade, que ouve no trabalho, ouve em casa. Você que acompanha a clube nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura. E também no Brasil e no mundo pelo site club93fm.com.br. E ainda pelo aplicativo Clube, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Tá começando o programa Sala de Entrevista. Hoje um programa muito especial com o prefeito aqui da cidade de Brasília de Minas, Gélison Silva. Quando o Gélison vem aqui, a gente acaba estendendo o programa um pouquinho mais. Então o programa não vai só até às 11, vai até um pouquinho mais tarde. Tamanha importância desse programa pra sociedade brasil-minense. Você pode participar com perguntas pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Seja aqui no município de Brasília de Minas, toda a região, mas especialmente pelos nossos cidadãos de Brasília de Minas. É um prazer, é uma alegria pra mim estar aqui hoje falando com cada um de vocês. E já agradeço pelo especial. Na verdade, especial é pra mim poder aproveitar essa oportunidade, conversar com a nossa população. E vocês estão de parabéns por proporcionar esse momento para o povo de Brasília de Minas. Viu, Fernando? Sempre que o gestor público municipal venha aqui à rádio, prefeito, acaba sendo um programa especial. Tamanha a audiência que esse programa dá. Também os assuntos que são discutidos. Sempre a Rádio Clube realiza entrevistas bastante democráticas, com a participação da população. E entrevistas também bastante isentas, impaciais. E isso o senhor proporciona também a gente fazer aqui no nosso programa. Quando o senhor vem, a gente já agradece por isso. E até mesmo pela disponibilidade de ficar um tempo maior para responder também as perguntas dos nossos ouvintes. Para começar, prefeito, eu gostaria que o senhor já respondesse para mim. Em outubro do ano passado, o senhor disse, inclusive aqui na Rádio Clube, nesse programa, que o município passava por diversos problemas financeiros. Qual é a situação do município de Brasília de Minas atualmente? Fernando, na verdade, o Estado de Minas Gerais, de maneira geral, comprometeu todos os municípios do Estado. O Estado, ele confiscava recursos, ele se apropriava indevidamente recursos que não eram deles. E isso prejudicou, é claro, todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Isso ocorreu no final do governo Pimentel, que todos sabem. Entretanto, aliás, desde fevereiro, todos os repassos do governo do Estado para o município de Brasília de Minas e para os demais municípios estão ocorrendo de forma regular. E isso tem permitido que a gente possa dar um atendimento cada vez melhor para a nossa população. Todos os órgãos municipais estão funcionando bem. A limpeza da cidade está chegando a todos os bairros, a todos os locais. O hospital está podendo atender as pessoas. A escola está funcionando. O transporte escolar tem levado os nossos alunos, as nossas crianças, a todas as escolas, graças a essa regularidade de repasso do governo do Estado. E, é claro, também ao nosso esforço para atender a cada cidadão de Brasília de Minas, a cada pessoa, de maneira cada vez melhor. Como está a situação do pagamento dos servidores do município? Porque, recentemente, tivemos aí, a gente acompanhou, na verdade, diversas manifestações das pessoas, principalmente da área da saúde, reclamando de atraso nos salários. Recentemente, o senhor mandou uma nota aqui para a rádio que falava da regularidade desses pagamentos dos salários dos servidores. Mas, na Câmara Municipal, alguns servidores falavam de atrasos ainda. Como está a situação? O município está em dia ou tem atraso com os servidores? Fernando, o município está 100% em dia. Todo servidor municipal, inclusive, semana passada, foi dia de pagamento. Todos os servidores receberam 100%. Eu tenho certeza que cada comerciante de Brasília e de Minas recebeu um servidor municipal indo lá pagar a sua conta, porque nós estamos com pagamento 100% em dia. E olha que não tem sido fácil, dado a dívida que o Estado de Minas Gerais ainda tem como município de Brasília e de Minas e só vai começar a pagar a partir do mês de abril. Para você ter ideia, Fernando, o que o Estado de Minas Gerais deve, só de Fundeb, que é dinheiro para pagar servidor da educação, eu consigo manter quatro meses de salário com esse valor. Entretanto, mesmo sem o Estado, o Estado tendo se apropriado de maneira incorreta desse recurso, nós desembolsamos do nosso recurso próprio, do nosso recurso municipal e estamos com todos os salários em dia. Então, são quatro meses que nós, digamos assim, adiantamos do nosso recurso próprio e mantivemos o salário de todos os servidores. Prefeito, por falar em pagamento, a grande reclamação no município de Brasília e de Minas é com relação aos prestadores de serviços que reclamam que a Prefeitura não tem pagado em dia. Os fornecedores do município, de uma certa forma, vêm reclamando bastante do município de Brasília e de Minas. Teve uma reunião lá no hospital, o senhor fez uma reunião com os servidores e falou sobre pagamentos, que o senhor vinha, inclusive, sacrificando fornecedores para pagar em dia os servidores. Como está a situação hoje? Porque a máquina precisa funcionar e os fornecedores, assim como os servidores, são fundamentais para o funcionamento da Prefeitura. Como está a situação hoje em dia? Fernando, eu acho que seria interessante uma conversa pessoal com esses servidores, servidores, aliás, com esses prestadores de serviços e fornecedores aqui no município de Brasília e de Minas. Eu mesmo tenho feito isso, tenho ido em diversos deles e tenho perguntado, qual que é a nossa situação com vocês? Eles falam, não, está tendo um fluxo de pagamento regular. Então, essa é a nossa situação hoje. É claro que, em dezembro de 2018, com o Estado devendo para o município de Brasília e de Minas 16 milhões de reais, se apropriando de recursos que não eram dele, a gente precisava fazer uma escolha. E a escolha, é claro, é sempre por aquele que precisa mais para sobreviver, é o trabalhador. E se essa escolha, se for necessário fazer essa escolha, nós temos que priorizar aquele trabalhador, nós temos que valorizar o nosso servidor, nós temos que dar condição de trabalho e de sobrevivência para esse trabalhador. Mas nós estamos numa situação hoje de um equilíbrio cada vez maior e de um fluxo de pagamento cada vez melhor para todos os nossos fornecedores e prestadores de serviço. O prefeito Jaélio, o senhor tem o controle de todas as dívidas que o município de Brasília e de Minas tem com esses servidores, com esses prestadores de serviços, com esses fornecedores? Porque, às vezes, o grande problema da gestão pública é quando o próprio gestor tem dívida e não tem conhecimento. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem conhecimento de todas as dívidas e se o senhor não tem conhecimento de todas as dívidas e se o senhor tem conhecimento de todas as dívidas. Fernando, eu estive recentemente em Belo Horizonte conversando com o coordenador de precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um juiz. E esse juiz, ele tem a intenção de realizar um evento para poder reconhecer aquelas pessoas que fazem uma boa gestão das dívidas dos municípios. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque nós estamos pagando diversas dívidas, inclusive de administrações passadas. Nosso mandato já pagou, nossa administração já pagou mais de um milhão de reais em dívidas de precatórios passados. Nós já pagamos tudo que era correspondente, que vencia nesse ano e já pagamos também tudo referente ao próximo ano. De maneira que nós estamos com um planejamento muito bem organizado, muito bem estruturado e nós estamos inclusive antecipando o pagamento de dívidas, que inclusive nem fomos nós que contraímos. Mas a nossa responsabilidade é honrar com esses compromissos. Da mesma forma, nós estamos pagando também inconsistências de prestações de contas de outras administrações também. Houveram problemas de prestação de contas, algum uso irregular de recurso público. O Ministério da Educação tem cobrado, o Ministério da Saúde tem cobrado e nós pagamos. Nós estamos pagando todas essas dívidas. Inclusive, todo município, assim como toda pessoa, tem um cadastro. Como a pessoa tem um CPF e esse CPF às vezes fica sujo, fica impossibilitado de contrair, de receber recurso por algum problema, está no SPC, está no Serasa. O nosso município também às vezes fica nisso, só que não chama SPC e Serasa. Chama CADIN, chama SEARF. E nós estamos em dia no CADIN, nós estamos em dia no SEARF. Uma realidade totalmente diferente de quando nós assumimos. Nós estamos 100% em dia com os nossos compromissos. Prefeito, com relação ao transporte escolar, como está a situação? Porque os prestadores de serviços, os donos de ônibus, que são ali a ponta de todo esse sistema, que fazem o transporte, têm reclamado que não têm recebido com regularidade. Recentemente, o senhor encerrou o contrato com uma empresa e essa empresa também alega dívidas do município com ela. Como que está a situação hoje e o que que esses servidores, o que que esses prestadores de serviços podem esperar aí da administração pública com relação a isso? Fernando, antes de falar dos servidores, eu quero falar para os pais das nossas crianças e para as nossas crianças. Lá em 2016, a gente estava em campanha eleitoral, o transporte escolar do município estava interrompido por quatro meses. Então, um dos grandes objetivos, um dos grandes compromissos meus com a sociedade brasileira de Minas, era realmente regularizar a situação do transporte escolar do nosso município, que tinha uma situação grave, que vinha se arrastando durante muito tempo. Então, durante esses dois anos de mandato, nós viemos tomando uma série de providências para equilibrar e tornar sustentável, e tornar regular, fazer com que o ônibus chegasse na casa de cada um dos estudantes todos os dias e levar-se esses estudantes para as escolas. E é essa a nossa realidade hoje. Finalmente, nós conseguimos atingir esses objetivos. De que forma que nós conseguimos fazer isso? Uma delas, buscamos no governo estadual, no governo federal, ônibus, veículos. Conseguimos, nesses dois anos de mandato, oito veículos, zero quilômetro para transportar nossas crianças. Então, isso gerou economia, tornou o nosso transporte mais barato e fez com que a gente pudesse atender melhor as nossas crianças. Outra atitude que nós tomamos foi a nucleação de escolas. Preocupado não apenas com o transporte, mas com a qualidade das aulas que os nossos alunos estavam recebendo. A gente tinha conhecimento e acompanhando as avaliações, aquelas escolas que tinham muito pouco aluno, em que um professor tinha que ficar responsável por, às vezes, três ou quatro turmas, dividir o tempo de uma aula para três turmas diferentes, prejudicava muito o desempenho, o aprendizado das nossas crianças. Então, nós tomamos as providências para nuclear, centralizar essas escolas. E hoje nós temos como exemplo disso uma escola de referência, que funciona aqui no espaço da Unimontes, a escola que se chama José Simões Júnior. Existe hoje, para você ter uma ideia, Fernando, uma disputa grande por vagas nessa escola. É uma escola que tem, inclusive, balé, que tem diversas atividades. Eu pergunto, inclusive, aos pais das crianças que foram transferidos lá da comunidade pitombeira, por exemplo, lá do Baixão. Qual escola está melhor agora? Qual o seu nível de satisfação com a escola José Simões Júnior? Como seu filho está se sentindo? Como que está o desenvolvimento de seu filho depois que nós tomamos essa atitude? E outra coisa, como que está o transporte escolar? O transporte tem chegado aí todos os dias, no horário certo, na hora certa, com a segurança que seu filho, sua filha precisa ter? Então, essa é a realidade que nós temos hoje na educação no município de Brasília de Minas, inclusive no transporte escolar. Uma outra medida que nós tomamos foi justamente romper contrato com uma empresa que tinha uma má relação com o município, e também com os prestadores e assumimos o contrato com outra empresa. E agora a pergunta que eu faço é para os prestadores de serviço. Se tem algum prestador de serviço, transporte escolar, me ouvindo nesse momento. Você iniciou o trabalho nessa nova empresa no mês de agosto. Você já recebeu o seu pagamento em relação ao seu trabalho no mês de agosto? Eu tenho certeza que 100% desses trabalhadores já recebeu referente ao mês de agosto. E certamente, em meados do dia 10 do próximo mês, já tem novo pagamento. Além de termos, é claro, um acordo para pagar, sanar todo o débito com a empresa que prestava serviço anteriormente. Prefeito, teve a votação no projeto de lei número 30 na Câmara Municipal recentemente, gerou muita polêmica. O projeto, ele legalizava o pagamento de 13º, férias e terço de férias ao senhor prefeito, ao vice-prefeito, e também aos secretários municipais. Gerou uma polêmica enorme com relação a isso. Grande parte da população que foi ali à Câmara Municipal não queria a aprovação desse projeto e alguns vereadores também, inclusive, uma situação atípica na Câmara de um projeto da empate e foi decidido com o voto do presidente. O que o senhor tem a dizer com relação a essa polêmica? Eu acho extremamente legítimo, eu acho extremamente compreensivo, mesmo porque o projeto foi distorcido por algumas situações. Primeiro, porque isso não se trata de uma legalização, porque o pagamento já é legal, ele é autorizado pela Constituição. Segundo, ele não se trata de pagamento para o prefeito, secretário e vice-prefeito, ele se trata para o pagamento a agentes políticos, que inclusive inclui os vereadores. Então, na verdade, se trata de algo legal, de acordo com todos os tribunais, Se o senhor me permite, os vereadores não fazem parte desse projeto, já havia uma legalização anterior, não? Eles fazem sim também. Desse projeto? Se trata de agentes políticos, não se trata de prefeito ou secretário ou vice-prefeito, se trata de agentes políticos, os vereadores também são agentes políticos. Sim, o senhor pode continuar então. Então, não se trata de legalizar, porque já é legal. Não se trata de criar despesa, porque é uma despesa que já existia, que já vinha sendo paga. Então, o que nós fizemos foi apenas dar transparência, regulamentar, estabelecer limites sobre esse assunto aqui no nosso município. Esse é o nosso objetivo, é fazer as coisas de maneira clara, transparente e perfeitamente de acordo com a legalidade. Prefeito, só mesmo para a gente situar direitinho com relação a esse projeto, pelo que ficou entendido na Câmara Municipal, o projeto de lei número 30, ele tratava apenas da regulamentação dos salários, porque já há, como o senhor falou, direito constitucional dos agentes políticos receberem 13º, férias e terço de férias. Mas, pelo que a gente da imprensa e que grande parte da população entendeu lá na Câmara também, já há uma regulamentação para o pagamento dos agentes políticos parlamentares, ou seja, vereadores da Câmara Municipal. E precisava dessa regulamentação para o prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Esse projeto se trata dessa regulamentação para esses agentes políticos, não para os vereadores, né? Fernando, o projeto não menciona prefeito, vice-prefeito ou secretários. Se trata de agentes políticos. Então, todos aqueles que se enquadram na categoria de agentes políticos, são atendidos, são contemplados pelo projeto. No que o senhor está falando, então? Inclusive, os vereadores que não teriam direito a terço de férias, agora passam a ter terço de férias, porque a portaria não mencionava isso. Então, se trata, na verdade, Fernando, dessa regulamentação. Por quê? O que ocorria anteriormente? Não havia limites. Por exemplo, se um desses agentes políticos não gozasse de férias ou décimo terceiro, e depois cobrasse quatro anos de uma vez na justiça, ele teria esse direito de receber na justiça. Agora não. Nós estabelecemos, pela lei, que no mínimo de dois em dois anos, o agente político tem que tirar as suas férias. Então, isso vai o quê? Desonerar o município. Vai evitar que, lá na frente, diversos agentes políticos, de maneira calculada, planejada, fiquem sem tirar as suas férias para poder cobrar tudo de uma vez e isso comprometer a receita do município. Então, na verdade, o que nós fizemos foi estabelecer limites, foi regulamentar. Então, no ponto de vista do senhor, se esse projeto fosse reprovado, os vereadores também seriam afetados, deixariam de receber décimo terceiro de férias? Terço de férias, sim. Terço de férias. Prefeito, o senhor não acha que a aprovação desse projeto, como aconteceu toda essa manifestação da sociedade, contrária à aprovação do projeto e as pessoas manifestando após esse projeto ser aprovado, que vereadores que votaram a favor serão lembrados nas próximas eleições, ou seja, dizendo que não vão dar o apoio para os vereadores que votaram a favor nessas eleições, nas próximas eleições. O senhor não acha que isso poderia haver um desgaste político também para o senhor, aprovando esse projeto de lei número 30? Fernando, o meu compromisso com a sociedade Brasília de Minas é fazer um governo técnico. Eu tenho que me preocupar com a administração. Eu acho que não está na hora da gente se preocupar com política. Da mesma forma que eu não devo governar o município de Brasília de Minas pensando em fazer política, pensando em reeleição. Eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em cumprir meu compromisso com a sociedade, que é inclusive impedir que lá na frente alguém entre na justiça querendo receber 4 anos de salário de uma vez. Então eu tenho que me preocupar com isso. Eu não tenho que me preocupar com as polêmicas momentâneas e passageiras. Eu tenho que me preocupar com a sustentabilidade do município de Brasília de Minas em 10, em 20, em 30 anos. Então é com isso que eu tenho que me preocupar. Nós não temos aqui que ficar preocupados com questões eleitorais. Nós não temos que... Eu não posso administrar pensando nisso. O meu compromisso é com o mandato, é com a administração. O que eu quero é cumprir o meu trabalho, cumprir a minha responsabilidade com dignidade, com honradez. Essa é a minha preocupação. No grande debate que houve na Câmara Municipal com relação a esse projeto, as pessoas falavam da legalidade, do direito, sim, dos agentes políticos de receberem esses benefícios, mas falava de uma certa imoralidade desse projeto no momento que o município passa por uma dificuldade financeira. O senhor, o que o senhor tem a dizer com relação ao impacto financeiro da aprovação desse projeto? Esse projeto não causa nenhum centavo de impacto financeiro, não gera nenhuma despesa nova. Pelo contrário, ele permite o planejamento das despesas. Não é possível mais, daqui a alguns anos, um agente político ir lá e querer cobrar 4 anos de 10 para 13. Nós sabemos, inclusive, que tem agentes políticos que já entraram na justiça tentando isso. Então nós inviabilizamos esse tipo de prática. Então nós estamos preocupados com o futuro de Brasília e de Minas, com o equilíbrio financeiro de Brasília e de Minas, para que a nossa população possa ter um hospital que funcione cada vez melhor, para que a gente possa ter um transporte escolar que não se ausente nunca de atender a cada uma das nossas crianças. Então nós temos que pensar de maneira maior, nós temos que pensar no longo prazo. O município de Brasília e de Minas não se encerra com a administração 2017-2020. E a minha preocupação, o meu compromisso com Brasília e de Minas é cumprir a minha função, cumprir o compromisso que eu fiz com esta sociedade. Com dignidade, mais uma vez, com honradez, mais uma vez. Então essa é a nossa preocupação, esse é o nosso objetivo. Prefeito, como que estão as estradas da zona rural? As pessoas da comunidade do Borá têm reclamado demais das estradas ali daquela região, as estradas que ligam o município de Brasília e de Minas à comunidade do Borá. Qual é o panorama geral das estradas do município e o que a prefeitura pretende fazer para haver uma intervenção nessa estrada do Borá, que a comunidade alega que já tem um bom tempo que a prefeitura não faz nenhuma intervenção para resolver a situação? Fernando, no geral, as situações das estradas do município, elas se encontram razoáveis, né? Quero perguntar aqui lá para o pessoal da comunidade Buritizinho, no limite do Japão Vá, como estão aí as nossas estradas? Nós tivemos aí um excelente trabalho esse ano dando a manutenção nas estradas. Quero inclusive cumprimentar o nosso secretário Cláudio Henrique, Tonão, que é responsável especificamente pelas estradas e toda a equipe que tem desempenhado um bom trabalho nesse sentido. Agora, como que está lá o pessoal da cabana, no outro limite, né? Depois de Vila de Fátima, como que estão as estradas aí? Nesse momento, as máquinas estão realizando um trabalho de manutenção nessas estradas ali na região também de Vila de Fátima. Já também realizamos aqui no outro sentido, no sentido de Fernão Dias, no sentido de Papagaio. Agora, existem, sim, algumas situações pontuais. Duas dessas situações pontuais dizem respeito a trechos de estradas. Quais situações pontuais são essas? Estrada de Angicos, ali, de frente à casa do senhor Anófimo Tamba para Brasília de Minas e de Borá, ali, na altura da fazenda de Mucinho para Brasília de Minas. O que tem de diferente nessas estradas? É uma estrada que recebe muito peso de carçambas e caminhões que transportam barro para as cerâmicas. Inclusive, já chegou ao meu conhecimento que existem pessoas que querem proibir o trânsito desses caminhões nessas estradas. Eu não acho que isso é a melhor alternativa. São pessoas que estão trabalhando, que estão gerando renda para o nosso município, que estão gerando emprego. Essas cerâmicas são importantes para a nossa economia, para o emprego, para o salário, para que o dinheiro circule aqui em Brasília de Minas. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos unindo esforços. Nós estamos juntando a comunidade para poder resolver esse problema. Se você me permite, Fernando, eu gostaria, inclusive, agora, de agradecer a diversos colaboradores que trabalharam agora, nesse final de semana, na Estrada de Angicos. Nós colocamos na Estrada de Angicos, neste sábado, mais de 60 caminhões de cascalho. Então, os pontos críticos da Estrada de Angicos estão sanados. Nós vamos fazer outras melhorias para frente. Mas eu gostaria, inclusive, de agradecer aos colaboradores. Toninho Totô e Jean Totô. Eles cederam o cascalho para essas estradas. Rogério da ConstruMentes cedeu um caminhão basculante, ou seja, uma caçamba. O senhor Amilcar cedeu também outro caminhão. Gilmar Cari, um caminhão pipa. Zé Vicente Nery cedeu dois caminhões, duas caçambas. NA Construções, através do nosso amigo Noé, cedeu também um caminhão e uma carregadeira. A Cerâmica São Paulo, nosso grande amigo Toca, cedeu dois caminhões basculantes também. Carlos da ConstruRocha cedeu outro caminhão basculante, outra caçamba. Cerâmica São José, nosso amigo Juan, cedeu também outro caminhão basculante. E São Novo Mutamba também. Nós almoçamos lá na casa dele e o almoço estava uma delícia. E a prefeitura entrou com uma carregadeira, outra caçamba, duas patrols e um pipa. Então nós fizemos uma grande ação e esse problema da Estrada de Angicos já foi solucionado. Agora, dia 28, nós solucionaremos com essa cooperação, com essa união entre o poder público e a comunidade. Porque eu acredito que é isso que Brasília de Minas tem de valoroso, de interessante, de bonito. Grandes realizações que nós temos aqui no nosso município se deveu à cooperação da comunidade. A Praça de Esportes, a sociedade brasil-minense, a comunidade ajudou a construir. Nosso clube Rui Barbosa foi a comunidade que juntou e fez também. Como que eram feitas pavimentações das ruas Brasília de Minas antigamente. O município fazia um terço. O morador do lado esquerdo fazia outro terço. O morador do lado direito da rua fazia outro terço. Então, é dessa forma que nós temos que trabalhar. Nós temos que unir esforços. E eu gostaria, inclusive, aqui de agradecer a essas pessoas que colaboraram com esse mutirão. Resolvemos o problema da Estrada de Angicos. E agora nós vamos resolver o problema da Estrada do Borá. Já está marcado o próximo mutirão para o dia 28. Prefeito, o senhor falou sobre as obras que vêm acontecendo. O secretário de obras do município é o Cláudio Henrique. O Cláudio Henrique, inclusive, ele tem uma boa relação com os parlamentares lá na Câmara. Ele parece que é um secretário que tem uma certa acessibilidade. Mas, recentemente, se viu envolvido em uma polêmica que eu queria que o senhor explicasse melhor aqui para os ouvintes da Rádio Clube FM. Houve o afastamento no ano passado, uma exoneração do secretário. A Prefeitura de Brasília e de Minas pagou ao secretário todos os direitos que ele tinha pela exoneração e, logo após, readmitiu. Isso gerou uma polêmica. Queria que o senhor explicasse para a gente sobre isso. O que aconteceu naquela época? Fernando, ainda em relação a outra questão, o senhor gostaria de mencionar um outro servidor muito importante também para a mobilização de todos esses parceiros e colaboradores, que é o nosso amigo Gilmar. Gilmar, que trabalha no setor de fiscalização e nos apoia também em outras atividades. Quero aqui também agradecê-lo e, enfim, toda a equipe dos servidores municipais que também participaram desse mutirão, trabalharam no sábado. Inclusive, o seguinte, quero aqui mencionar e reforçar que Cláudio Henrique é uma pessoa extremamente competente, extremamente qualificada. Ele é concursado no município de Francisco Dumont e é concursado no município de Montes Claros. Mesmo assim, quem é que tem contato com o nosso Cláudio Henrique? Nossos servidores ali da oficina? Como que é o trato de Cláudio Henrique com vocês? Como que é a competência? Como que é a capacidade de Cláudio Henrique com vocês? Nossa população que já foi atendida por Cláudio Henrique, vocês foram bem atendidos por ele? E vocês acham que o prefeito tem o direito de caçar o direito de qualquer trabalhador, de tirar o direito de alguém? Não cabe a mim tirar direito de ninguém. Cláudio Henrique, inclusive, quando ele pediu exoneração aqui no município de Brasília de Minas, eu te digo, Fernando, tinha funcionário chorando ali naquela oficina. tinha cidadão de Brasília de Minas preocupado. Como que vai ficar o setor de obras agora sem Cláudio Henrique? Cláudio Henrique pediu exoneração porque era uma necessidade para que ele pudesse tomar posse como servidor efetivo no município de Montes Claros. Ele foi lá, tomou posse. Então, eu pedi para Cláudio, Cláudio, se eu conseguir que o prefeito Humberto Souto permita com que você volte para Brasília de Minas, você pode voltar? Ele falou assim, Jair, se eu volto, porque eu gosto muito de Brasília de Minas, eu gosto muito dos funcionários lá da oficina, eu gosto muito da secretaria, eu gosto muito da população, a população me respeita, a população me admira, a população gosta de mim. Eu tenho aprendido muito, porque ele é muito jovem, eu tenho crescido muito aqui, então eu quero voltar. Então, ele voltou. Foi essa a situação. E isso não se discute. Inclusive, eu fiz questão de citar no início da pergunta, porque a gente tem acompanhado o Cláudio Henrique, inclusive a gente acompanhou uma reunião que o Cláudio Henrique teve lá com os vereadores na Câmara Municipal e ele conseguiu de uma forma muito simples, de uma forma bastante prestativa com relação às perguntas dos vereadores, responder todo mundo e depois, inclusive, responder também à imprensa sobre alguns assuntos relacionados às obras públicas do município de Brasília de Minas. Isso não se discute, porque, como eu falei, ele parece sim ser um secretário bastante acessível. Mas a pergunta, prefeito, é com relação à legalidade de todo esse processo, do afastamento, e eu queria que o senhor explicasse também, como que esse empréstimo do município de Montes Claros, desse secretário, para o município de Brasília de Minas, quem paga o salário dele, Brasília de Minas ou Montes Claros? E qual a legalidade disso tudo, da exoneração, readmissão e empréstimo envolvendo esse secretário? Pergunto para a população de Brasília de Minas. Seria justo, nós temos servidores que são do município de Brasília de Minas, que estão cedidos para outros municípios. Por exemplo, se eu tenho aqui um servidor efetivo de Brasília de Minas que está trabalhando para o município de Montes Claros, quem é que tem que pagar o salário? Ele está trabalhando em Montes Claros, é efetivo em Brasília de Minas. Quem tem que pagar? É Brasília de Minas ou Montes Claros que ele está trabalhando? Certamente é onde ele está trabalhando. Então, quem tem que pagar o salário de Cláudio Henrique é o município de Brasília de Minas, porque ele trabalha aqui todo dia. vai lá, cumpre ponto. Se você chegar lá na oficina às sete horas da manhã, ele está lá. Se você ligar para ele na hora do almoço, ele atende. Se você ligar para ele no final de semana, ele atende também. Então, seria justo Montes Claros pagar o salário de Cláudio Henrique estando ele trabalhando aqui? Então, como você mesmo disse, Fernando, é direito. É direito. O prefeito, e nesse caso, eu estou ocupando o cargo de prefeito nesse momento, ele é um servidor público, eu sou um servidor público, eu tenho o dever, mais do que todo mundo, de cumprir a lei. Eu não consigo, de forma alguma, eu não tenho o direito, a capacidade de caçar, de tirar direito de qualquer pessoa que seja. Então, é disso que se trata. Prefeito, em abril de 2018, o senhor esteve aqui na Rádio Clube e disse que a prefeitura, naquele momento, administrava prejuízos na área da saúde. No início dessa entrevista, hoje aqui, o senhor já falou de uma situação mais regular, financeiramente falando, aqui do município de Brasília de Minas. Como que o senhor readaptaria essa frase que o senhor disse no início de 2018 sobre administrar prejuízos na área da saúde? Fernando, eu não readaptaria a frase, eu apenas colocaria ela no contexto em que ela foi dita. O que acontece é que, em todo o Brasil, em todos os municípios, o recurso que vem do governo do estado, o recurso que vem do governo federal, não é suficiente para pagar as despesas, não é suficiente para arcar com os gastos gerados pela saúde. Então, essa é uma realidade. E no município de Brasília de Minas, muito mais. Tendo em vista que nós temos 11 PSFs, nós temos um hospital regional que atende os cidadãos de Brasília de Minas e de toda a nossa região. O que eu pergunto é, quando você vai no posto de saúde, você é atendido? Quando você vai no hospital para poder resolver uma situação de emergência, de urgência, um caso grave, quando você fica internado, você é bem atendido, você é bem acolhido, seu problema é resolvido? Fernando, quem sabe o que é o Hospital Municipal Senhora Santana? É quem utiliza desse hospital, é quem fica internado por lá, é quem faz uma cirurgia lá. Dessa forma, a pessoa toma conhecimento de como é importante, de como é bem atendido, de como são bem capacitados os nossos servidores, os nossos médicos, de como são atenciosos os nossos serviços. Sais, só quem tem a experiência de ter um atendimento de alta complexidade no nosso hospital é que sabe da sua importância. Agora, isso não seria possível, Fernando, se nós não tivéssemos que deixar de fazer uma obra, que também é importante, né? Nós temos aí, por exemplo, com 200 mil a gente faz uma praça. com 400, 500 mil reais, a gente traz Gustavo Lima para fazer um show aqui em Brasília de Minas. Fernando, nós investimos no Hospital Municipal Senhora Santana, do nosso recurso próprio, 700 mil reais por mês. 700 mil reais por mês. Daria para a gente trazer o Gustavo Lima aqui todo mês, e ainda sobrava dinheiro para fazer uma praça nova. Mas a saúde é prioridade. Nós fazemos questão que o nosso cidadão seja bem atendido, que ele não precise se deslocar daqui para ir para Montes Claros, para ir para Belo Horizonte, para outros lugares, e correndo risco, assim, de, infelizmente, virar alto na estrada. Nós estamos preocupados com a vida, acima de qualquer coisa. Isso é o que toda a população espera, prefeito. Por isso que eu fiz a pergunta para o senhor, para o senhor falar sobre essa questão de como está a situação do hospital, da saúde, hoje, aqui em Brasília de Minas. Porque tiveram, já na gestão do senhor, problemas pontuais, significativos, importantes, com relação ao não atendimento. O senhor fala hoje que o atendimento está ocorrendo, que as pessoas estão sendo bem atendidas, mas já tiveram momentos em que as pessoas não estavam sendo atendidas, que ali no hospital faltavam medicamentos, faltavam equipamentos para o atendimento básico, inclusive. Hoje, isso já normalizou? A minha pergunta é nesse sentido. A situação do hospital municipal, a situação da saúde em Brasília de Minas, ela é estável hoje? Não passa mais por aquela crise que vinha ocorrendo, principalmente em 2017, 2018? Fernando, eu tenho vários pontos a discordar dessa afirmação. Na verdade, o que nós identificamos acerca do hospital municipal Senhora Santana? É que diversos atendimentos que são direcionados para lá, eles não deveriam ir para o hospital. Então, quando eu digo, população de Brasília e de Minas, quem já ficou internado, quem teve um familiar internado no hospital de Brasília e de Minas, você foi bem atendido, seu problema foi resolvido, a cirurgia foi feita, você foi medicado, você se alimentou bem? Eu pergunto para essas pessoas. Pergunto porque não tenho medo da resposta. Eu sei qual é a resposta. O grau de satisfação da população que, de fato, necessitou do hospital é extremamente elevado. Não existe nenhum hospital da nossa região, inclusive o hospital municipal, que proporciona um bem-estar para o nosso cidadão de maneira tão completa, de maneira tão elevada. O que ocorre, Fernando, é que vinha, era direcionado para o nosso hospital, pessoas que não tinham que ir para o hospital, tinham que ser atendidas lá no posto de saúde. Pensando nisso, o que nós fizemos? Abrimos o nosso PSF central de 17 horas até as 22 horas da noite. Então, com isso, nós tiramos aqueles casos que não eram de hospital, que não eram de urgência, emergência, não eram de pronto-socorro, levamos para o PSF central. Então, lá tem médico. As pessoas estão sendo atendidas lá. Mais do que isso, nós compramos uma briga também com os municípios vizinhos. Os municípios, nossos amigos prefeitos, reclamaram e reclamam muito, cotidianamente eu recebo ligação de prefeito. Rogério, estão voltando um paciente que é daqui, aqui no meu município, o paciente chegou aí, mandei levar de ambulância, e estão mandando voltar para trás, falando que não vai atender. E, de fato, não será atendido. Não será atendido pacientes de outros municípios que não são casos de pronto-socorro. Isso é obrigação de um outro município. O cidadão Brasil Minense não pode pagar essa conta. O cidadão Brasil Minense não pode ficar na fila aguardando um cidadão de um outro município que não deveria estar naquela fila. E nós tomamos as providências, nós conversamos com o Ministério Público, com os promotores, nós notificamos formalmente todos os municípios, e estamos executando tudo isso. Nós fizemos aqui, Fernando, uma reunião com o promotor coordenador da saúde, nós chamamos o promotor, doutor, vem aqui, essa situação é sustentável. O promotor esteve aqui e falou, a partir de agora, os municípios vão ter que pagar com o atendimento excedente. Aquilo que eles atendem, além do que está pactuado, a gente recebe pela pactuação. Mas a gente atende muito mais do que o que está pactuado. Então eles vão ter que pagar essa conta também. E o Ministério Público está responsabilizando esses municípios. Então essas foram providências que nós tomamos para que nós possamos compartilhar desse grande patrimônio que é o Hospital Municipal Senhora Santana, e também melhorar a saúde como um todo. Inclusive, esse atendimento também lá no PSF Central é de grande importância. Acho que as pessoas têm que procurar o PSF antes da situação se agravar. quando se toma, começa a se manifestar. Então tudo isso vai ajudar para que a pessoa não chegue num estado grave e que nem necessite de chegar ao hospital também. Nessas reuniões em que o senhor teve aí com os vereadores, com o promotor, discutindo a saúde pública, em que falava dessa questão dos municípios participarem aí com a ingestão de mais recursos aqui no município de Brasília e de Minas. Isso chegou a efetivar? Esses municípios estão contribuindo mais a partir daquelas reuniões? Naquela data, naquela reunião, Fernando, foi estabelecido alguns prazos. Infelizmente, já foi extrapolado alguns prazos, mas o processo está em andamento. Foi chamada uma instituição que se chama Federa Santas, que é uma federação de Santa Casa, uma instituição técnica na área de saúde, reconhecida nacionalmente, e ela está levantando os custos do nosso hospital, levantando quanto que cada município extrapola para poder efetivar essa cobrança. Mas nós já conseguimos reduzir o número de atendimentos. Enquanto a gente atendia cerca de 120 pacientes por dia no Hospital Municipal Senhora Santana, agora nós estamos atendendo cerca de 90. Então, nós já tivemos uma redução de 25% por causa dessas duas iniciativas. Notificação dos municípios vizinhos, bem como retorno de pacientes que não devem ser atendidos aqui, como também a abertura do PSF Central. Foram duas ações que reduziu em 25% o número de pessoas que procuram o hospital Senhora Santana. E isso, claro, já tem um impacto financeiro também. Recentemente, o senhor postou nas redes sociais uma parceria com a CEMIG para o melhoramento da lavanderia do hospital. E me veio à mente já para fazer uma pergunta para o senhor, prefeito, já sabendo que o senhor viria aqui posteriormente, com relação a duas autoclaves que a Prefeitura de Brasília de Minas, o Hospital Municipal Senhora Santana, recebeu há um tempo passado, ainda era a vereadora Margarete que reivindicou essas autoclaves e o município de Brasília de Minas recebeu esses dois equipamentos. Na época, falava muito da melhoria da lavanderia com esses dois equipamentos que acabavam chegar novinhos. Um tempo atrás, eu tive a informação de que esses equipamentos ainda estavam sem funcionamento dentro do hospital. Por que amorosidade? E eu queria perguntar para o senhor se essas duas autoclaves hoje em dia estão funcionando ou não. Essas da época de Margarete? Isso. Fernando, não existe nenhum equipamento parado lá no nosso hospital, muito menos dessa época. Então, certamente, eu acho que seria muito importante você checar essa informação e acho que se de fato ela for concretizada, eu gostaria de tomar um conhecimento dela. Esses dois equipamentos chegaram ao hospital na época, prefeito, nós acompanhamos o desembarque desses equipamentos no Hospital Municipal Senhora Santana aqui em Brasília de Minas. Temos uma reportagem que depois eu posso mostrar para o senhor perfeitamente. E depois a gente teve a informação de que essas autoclaves não estavam em funcionamento. Eram duas, o hospital já tinha uma em funcionamento e recebia naquela época mais duas autoclaves, seriam três para a lavanderia. Agora, recentemente, parece que o senhor juntamente com a CEMI conseguiu exercer uma melhoria na lavanderia do hospital, promover essa melhoria, mas eu não sei se é essas autoclaves. A autoclave ela serve para esterilizar equipamentos. E lavanderia, na verdade, são lavadoras mesmo. Sim, sim. Então nós recebemos agora duas lavadoras. Faz parte da cadeia. Nós levamos, mas são coisas bastante diferentes. nós recebemos agora autoclaves, certo? Porque aquelas que nós tínhamos, aquelas que nós possuíamos, elas estavam em más condições, além de gerar, de consumir muita energia. Fernando, eu fiquei curioso em relação a esse assunto, dessas autoclaves antigas aí, porque se elas não foram instaladas, elas desapareceram. Então nós temos que responsabilizar os gestores da época. Eu quero mais informação sobre isso e nós vamos atrás disso. Em relação às que nós recebemos, nós já instalamos, elas já estão em funcionamento, as autoclaves servem para esterilizar os equipamentos médicos. Estão sendo utilizados. Já está gerando economia na conta de energia do nosso hospital. Além das autoclaves, nós recebemos lavadeiras, máquinas de lavar e também são equipamentos que consumiam muita energia, essas, elas efetivam a lavagem das roupas do hospital, da forro, enfim, toda aquela... Tudo aquilo que é utilizado no hospital realiza a lavagem de um volume muito grande de roupa em apenas 20 minutos para você ter ideia. Então, enquanto a outra gastava mais que o dobro do tempo. Então, isso também gera economia de energia além de gerar uma maior agilidade nisso, né? Outra questão, nós trocamos todas as lâmpadas do hospital por lâmpadas de LED. Lâmpadas de LED. O que também gera maior qualidade na iluminação e maior também economia na conta de energia do nosso hospital. Então, é muito importante a gente agradecer a SEMIG por essa colaboração e agradecer ao deputado Tadeuzinho, que foi quem fez essa indicação. Prefeito, nesse ano aconteceu aqui em Brasília de Minas um dos melhores campeonatos de futebol após o retorno, né? Esse campeonato ficou parado muito tempo, na verdade, ele retornou e depois parou de novo e agora teve um campeonato muito bem organizado aqui. O que o senhor pretende fazer para melhorar mais a área do esporte na cidade, pegando como exemplo esse evento, esse campeonato que foi bem organizado? Fernando, eu acho que é muito interessante a gente falar, antes da gente falar dessas estruturas, né? Porque o estádio é uma estrutura, as quadras que nós reformamos são uma estrutura, o ginásio é uma estrutura, mas eu acho que tem algo que é mais importante do que essas estruturas físicas, tem coisas que são mais importantes do que a obra em si. quando eu falo disso, eu estou falando de educação, porque nós pensamos em educação de maneira mais ampla, de maneira mais profunda, nós não pensamos em educação apenas na escola, nós entendemos que o esporte, ele é também um fator muito importante para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens, ele ensina a cooperação, ele ensina o trabalho em equipe, ele ensina a disciplina, ele ensina a obediência, então isso é muito importante para a formação da personalidade dos nossos jovens, é muito importante para a formação da nossa comunidade brasil-minense, então é com isso que nós estamos preocupados quando nós reformamos uma quadra, como que está a quadra lá do bairro Dona Heloína, eu pergunto para as pessoas dessa quadra, eu sei que essa quadra está ocupada toda semana por várias pessoas, da mesma forma a quadra Padre Magalhães, da mesma forma a frente do nosso ginásio municipal lá no bairro Cristina Rocha, diversas outras praças do nosso município estão ocupadas com, às vezes, 100 pessoas acompanhando nosso Janiton Rodrigues, Jan Dancer, fazendo atividades aeróbicas, pessoas que estão aí aprendendo também nessa formação, assimilando aspectos educativos, mas também melhorando a sua saúde, perdendo peso, descontraindo, se afastando de problemas psicológicos, de depressão, então tudo isso está ocorrendo nas praças da nossa cidade, nas quadras da nossa cidade, agora, claro, para que tudo isso pudesse acontecer foi necessário que nós reformássemos a quadra do Dona Heloína, pergunta a população de Fernão Dias, como estava a quadra de Fernão Dias, quando nós assumimos como está agora? Quantos torneios já foram realizados de lá para cá? Pergunto à população do nosso ginásio Cristina Rocha, não apenas possibilitamos ali a realização de jogos, de atividades físicas e esportivas, mas também fizemos ali um memorial, retratamos pessoas, figuras importantes da nossa cultura ali na fachada, valorizamos, transformamos aquele local que antigamente era discriminado num ponto turístico, valorizado, reconhecido, em que as pessoas buscam, querem estar lá e se sentem à vontade, se sentem satisfeitas. Aquela população daquela região hoje tem muito mais bem-estar, tem muito mais autoestima do que antes. Pergunto à comunidade de Ribeirão Estreito, como que era aquela quadra que vocês tinham aí? Como que é a quadra que vocês têm hoje? Como que ela está sendo utilizada? Uma mesma pergunta para a população de Vargem Grande, que também recebeu melhoria na sua infraestrutura. Aproveito para falar de Vargem Grande e o asfalto novo. Como é que está? E a poeira? A poeira acabou? Tenho certeza que isso vai gerar melhoria na saúde. Tenho certeza que isso vai fazer com que a dona de casa tenha mais tempo para cuidar de seus filhos porque não precisa mais ficar limpando casa a todo momento. Muito bem. Em relação ao estádio, nós fizemos, focamos naquilo o que é principal em um campo. O que é principal em um campo? É o gramado. É o gramado. E nós trabalhamos para plantar esse gramado do estádio Nectotor da mesma forma que nós estamos trabalhando agora para recuperar essas estradas que estão em situações mais graves. Muitas pessoas diziam jamais G.E.L.S. não vai conseguir plantar o gramado desse estádio. De fato, sozinho eu não conseguiria. Mas para que a gente conseguisse foi importante que dois vereadores me convidassem para ir até o estádio acompanhado de uma pessoa que é técnica, que conhece do assunto gramado. Então, Elias Aposo, Jean Rodrigues, nosso amigo Jean Catu, nos levou até o estádio acompanhado por Ronaldo Peixoto, que é uma das pessoas que mais entende jardinagem no nosso município. ele falou, aqui não tem jeito, tem que plantar tudo de novo. E como que nós vamos conseguir essa grama? Eu comecei a pedir às pessoas. Eu gravei um vídeo, eu solicitei. Gente, isso aqui é um patrimônio de Brasília e de Minas. Para que os nossos jovens possam ter disciplina, possam ter obediência, possam se afastar das drogas, é importante que a gente recupere esse gramado. Diversas pessoas colaboraram. E nós fizemos aquele que hoje é um dos melhores gramados do Estado de Minas Gerais inteiro. A estrutura é importante, mas ela só foi possível por causa da cooperação, da colaboração. Mas, e é outra coisa, ela só existe porque ela serve para algo que é muito maior, que é a formação dos nossos jovens. Inclusive, de lá para cá, nós já tivemos jovens que estão treinando em clubes importantes do nosso país. jovens já passaram em testes do Vitória, já passaram em testes do América, em testes do Atlético, o que antes não era possível, porque não existia lugar para realizar esses testes. E nós, focando na formação, focando no objetivo de dar a Brasília e de Minas um lugar de destaque que ela merece em nível nacional, nós temos jovens que levam o nome da nossa cidade para todo o nosso estado. Em breve, se Deus quiser, assim como o Dinei está lá fazendo gols em clubes importantes do país, nós teremos também outros novos Dineis aqui levando o nome da cidade brasileira de Minas. Muito bem, prefeito, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho continua o nosso programa de hoje, programa mais estendido aqui, como eu já falei no início dessa entrevista aqui com o prefeito Gélison Silva. No último bloco nós teremos ainda as perguntas dos ouvintes. Se você quiser mandar a sua pergunta para o prefeito, você pode mandar pelo WhatsApp da clube que é o 999133993. O Sala de Entrevista volta já já. Sala de Entrevista Apresentação Fernando Almeida A gente continua hoje o entrevistado é o prefeito aqui de Brasília de Minas, Gélison Silva que está aqui falando para a gente sobre diversas situações do município, um panorama geral da administração pública municipal aqui em Brasília de Minas. Daqui a pouco nós teremos as perguntas dos ouvintes, onde o cidadão brasil-minense também poderá participar dessa entrevista com perguntas aqui para o prefeito da cidade. Prefeito, no país existem diversas obras que são verdadeiros elefantes brancos. Brasília de Minas já tem um exemplo de uma obra como essa, que é uma obra ali em frente ao quartel da polícia militar, um prédio inacabado há anos, dinheiro público gasto, dinheiro público jogado fora, sem uma utilidade para a sociedade, para a população. A população de Brasília de Minas sonhou, e sonhou muito, com a vinda da escola técnica aqui para a cidade. Esse prédio que começou há um bom tempo já deveria estar em funcionamento em um local que já teria que ter estudantes, professores, teria que estar tendo ali já uma troca de conhecimento, está uma obra parada há muito tempo. E nesse governo do senhor, essa obra não mandou. O que o senhor tem feito, o que o senhor vai fazer para que essa escola técnica de Brasília de Minas não se torne também um elefante branco? Fernando, eu acho muito importante a gente diferenciar o que é obra sobre gestão do município daquilo que é obra que não é da responsabilidade do município. Essa obra de frente ao quartel é de fato de responsabilidade do município. Existe uma demanda judicial entre a empresa que estava realizando a obra e o município de Brasília de Minas. Isso provocou a paralisação da obra e impediu que nós pudéssemos fazer algo naquele local por enquanto. Entretanto, essa novela está próxima de chegar ao fim. Estamos próximos a ter uma decisão judicial sobre esse assunto para que a gente possa ter as providências e poder finalmente concluir aquela obra. em relação à escola técnica é uma obra que é executada pelo governo do estado de Minas Gerais mais especificamente pela Universidade Estadual de Montes Claros a Unimontes e a Unimontes também tem diversos problemas com a empresa que executava aquela obra. A Unimontes encerrou o contrato com a empresa a empresa desistiu abandonou a obra a Unimontes processou essa empresa e está tomando as providências para licitar a conclusão dessa obra. Essa obra que inclusive já foi quase que inaugurada foi feito um evento como se a obra estivesse pronta mas infelizmente ainda falta 35% para que a obra seja concluída e eu tenho cobrado semanalmente da Unimontes as providências para que a obra volte a andar. Prefeito a usina de asfalto aqui de Brasília de Minas como foi denunciado por um vereador na Câmara Municipal na última reunião está sendo usada pelo município de Vazerlândia para um serviço que está sendo feito lá. Já houve uma polêmica se não me engano no ano de 2017 ou início de 2018 foi acho que final de 2017 com relação a essa usina aqui em Brasília de Minas em que ela foi utilizada também para uns serviços particulares de uma empresa particular aqui da cidade o empréstimo dessa vez é motivo de polêmica o que o senhor tem a dizer sobre isso? Pergunto para a população de Brasília de Minas da outra vez esse empréstimo essa cooperação entre o município e uma empresa era motivo de polêmica? Qual foi o resultado dessa cooperação? Nós temos ali um bairro que foi feito e que foi 100% pavimentado então é um bairro estruturado as pessoas que forem ali morar não vai ficar a todo momento pedindo a prefeitura para asfaltar a minha rua porque as ruas já estão asfaltadas inclusive por causa também desta parceria fora isso o município recebeu contrapartida recebeu material que inclusive serviu para poder fazer tapa-buraco enfim qual que foi o prejuízo qual foi o dano que essa relação proporcionou para os cofres do município de Brasília de Minas ou qual foi o benefício que essa cooperação proporcionou nós temos tivemos buracos que foram tapados então isso foi um benefício nós temos um bairro que não vai ter problema de infraestrutura então isso também foi um benefício então qual era o real motivo da polêmica qual era o real objetivo da polêmica outra coisa nós somos Brasília de Minas um município importante da nossa região e nós temos uma responsabilidade de alavancar o desenvolvimento de toda a nossa região não tem como Brasília de Minas ser um município rico desenvolvido se todos nossos vizinhos forem miseráveis então naquilo que nós pudermos colaborar cooperar para que haja desenvolvimento regional para que haja infraestrutura na nossa região para atrair indústrias para atrair bem estar para a nossa região nós Brasil Minenses temos essa responsabilidade não só com o nosso desenvolvimento mas com toda a nossa região pergunto qual que é o prejuízo qual que é o dano Varzelândia utilizar dessa usina para trazer desenvolvimento para a nossa região qual que é o prejuízo qual que é a polêmica qual que é o objetivo ora até onde eu consigo enxergar isso só traz benefício do ponto de vista econômico mas eu perguntaria não seria desumano a gente não estender a mão para o nosso irmão Varzelândia é um município irmão de Brasília e de Minas como Luislândia como Mirabela como Lontra Chaponvar Patiz eu ficaria muito triste se eu estendesse a mão para um colega prefeito e ele recolhesse a sua mão de volta sabendo que ele teria condição de me auxiliar e ele não estenderia a sua mão para mim também nós não somos ilha essa é uma fala repetida frequentemente nos encontros religiosos nenhum ser humano é uma ilha nós somos imagem e semelhança de Deus e devemos amar o nosso próximo ora Brasília de Minas não deve também amar os outros municípios Brasília de Minas também não pode algum dia precisar de Vazelândia algum tipo de auxílio algum tipo de apoio nós não somos ilha nós devemos pensar cada vez menos em polêmicas pensar cada vez menos em divisões em discórdia nós devemos ser cada vez mais humanos mais tolerantes mais colaborativos focar naquilo que é essencial do ser humano que ajuda a cooperação o amor naquilo que é o que Cristo que é o que Jesus nos ensina prefeito existe essa harmonia que o senhor falou que o senhor prega entre Brasília de Minas e os outros municípios mas se tratando de poder público se tratando da coisa pública sempre existem os processos legais para que essas coisas aconteçam eu pergunto para o senhor o senhor tem feito tudo dentro da legalidade tudo que de uma certa forma lá na frente resguarde o município de Brasília de Minas de qualquer punição obviamente Fernando se eu fiz questão de colocar na pauta algo tão impopular como era essa regulamentação de pagamento para agentes políticos por qual motivo eu não faria algo dessa forma tão colaborativa com nosso irmão município de Vazelândia outra coisa se eu não tivesse tomado esse cuidado quando houve esse questionamento em relação a empresa particular aqui no nosso município será se eu não estaria respondendo um processo por isso três anos praticamente se passaram nada nada na minha visão está acima de um governo técnico de um governo que busque atender a população de um governo que busque levar bem-estar mas respeitando todos os procedimentos legais e mais do que isso fazendo tudo com a mais com a maior clareza possível com a maior transparência possível prefeito o senhor falou aqui da importância da junção de poder público e sociedade para o andamento do município inclusive uma explanação do senhor aí com relação às estradas em que teve uma grande participação de populares nessa reforma de algumas estradas aqui no sentido de Angicos como o senhor disse agora o senhor reconhece que o projeto de lei número 30 foi uma medida impopular e o senhor reconhece também o senhor fala aqui sobre a importância de algumas medidas até mesmo impopulares mas que elas garantem o andamento do município garantem a gestão pública um controle da administração pública aqui no município de Brasília de Minas mas o senhor não tem medo de perder essa popularidade que o senhor teve e isso foi notório na votação votação expressiva talvez a maior da história de Brasília de Minas se eu não me engano a maior o senhor não tem medo de com o passar do tempo por algumas medidas impopulares e perdendo a popularidade perdendo a parceria com o público com a sociedade que é importante como o senhor falou no governo para o andamento das ações municipais Fernando eu não troco a popularidade pela honra e pela dignidade continuamos aqui prefeito a minha vida continua após o meu mandato eu estou prefeito a minha profissão é professor eu estou aqui para cumprir uma missão estou preocupado em ao encerrar essa missão poder dormir tranquilo com dignidade com honra eu não troco a minha dignidade a minha honra pela popularidade como tem sido a relação do senhor com os vereadores aqui em Brasília de Minas nesse projeto de lei número 30 que houve toda essa polêmica aí recentemente a gente viu vereadores que sempre votavam com o senhor votando contra como é o caso do vereador Tiago Mendes e o vereador Francisco de Assis Simões o que o senhor diria desses votos que o senhor não teve nesse projeto e qual é a relação atual do senhor com os parlamentares Fernando eu tenho uma relação institucional o prefeito de Brasília de Minas ele tem uma relação institucional com a Câmara Municipal e isso é extremamente importante e a Câmara ela é autônoma ela tem legitimidade para se posicionar de acordo com aquilo que ela acredita e os vereadores votam se posicionam de acordo com as suas convicções e tudo isso tem que ser respeitado queria fazer uma pergunta para o senhor prefeito J. Ellison com relação ao vereador Francisco de Assis Simões ele tem votado contra alguns projetos do senhor tem feito críticas ao senhor em certo momento ele tem falado que acredita na boa fé do senhor como prefeito mas diz que o senhor está mal assessorado o que o senhor diria dessa frase do vereador Francisco de Assis Simões que inclusive foi dita na última reunião da Câmara quando estava em discussão o projeto de lei número 3 Fernando como eu disse aqui a minha relação com a Câmara é uma relação institucional e é uma relação de muito respeito eu não posso querer que a Câmara faça apenas aquilo que é a minha vontade apenas aquilo que eu acredito que é o correto aquilo que é o melhor para a cidade existem alguns momentos em que o que a Câmara acredita que é o melhor para a cidade é outra coisa eu preciso respeitar isso o poder legislativo é um poder autônomo independente e isso faz parte da democracia nós temos que ter essa tolerância eu acho que o nosso país e a nossa cidade não é diferente precisa ser mais tolerante nós precisamos ter mais respeito nós precisamos ter mais diplomacia nós precisamos nos relacionar com as diferentes instituições de maneira mais tranquila mais equilibrada mais serena então não é porque alguém tem um posicionamento diferente da gente que aquela pessoa é melhor ou pior ou que a Câmara seja melhor ou pior pelo contrário a Câmara se mostra cada vez mais autônoma quando ela toma posições divergentes existia um tempo em que nem existia Câmara existia um tempo em que a Câmara ela podia ser cooptada podia ser controlada esse é o tempo da antiga política do coronalismo hoje não hoje em dia todos tem autonomia todos tem direito de se posicionar inclusive a imprensa também tem que ter essa liberdade já pensou se cada crítica que ou cada matéria negativa que pudesse vir a ser veiculada a respeito da administração eu pudesse querer perseguir uma instituição como essa tão importante para a democracia em Brasília e de Minas como a Rádio Clube claro existe momentos em que nós discordamos você sabe disso já expressei isso pessoalmente para você em algumas situações mas isso não faz com que eu perca o meu respeito e a minha admiração por você pelo seu trabalho e tampouco pela informação que você como imprensa tem o papel de transmitir para toda a sociedade tampouco a Rádio Clube o jornal acontece a imprensa com relação ao senhor a gente sabe que a gente representa a sociedade estamos aqui para fazer perguntas é claro incisivas perguntas que tem interesse da sociedade o jornalismo na verdade ele tem que perguntar aquilo que a população que a sociedade não teria coragem de perguntar isso a gente faz aqui em Brasília de Minas e a gente agradece o senhor também pela disponibilidade em responder as nossas perguntas isso o senhor sempre tem feito prefeito com relação a área da cultura eu gostaria de perguntar para o senhor prefeito Jairdson que em algumas situações em alguns eventos há uma regularidade como é o caso do aniversário de Brasília de Minas já vem havendo uma regularidade mesmo que um evento que mudou de formato ele tem uma participação aí público privada ele é realizado em um certo dia as pessoas pagam ingresso para o evento acontecer da forma que acontece e vem ocorrendo o Carnaval de Brasília e de Minas por outro lado na gestão do senhor aconteceu apenas uma vez com o desfile de escola de samba e no ano seguinte todo mundo esperava não aconteceu novamente desfile de setembro é um outro exemplo que vem ocorrendo vem acontecendo já são três anos de realização consecutivos aqui na cidade queria que o senhor explanasse sobre a área da cultura para a gente porque em algumas situações não tenha havido essa regularidade que a população espera Fernando como eu disse para você a gente tem prioridades no nosso município então nada está acima da saúde nada está acima da educação então em primeiro lugar a gente preocupa com isso entretanto se a gente for fazer uma comparação entre quantos eventos nós realizamos neste mandato em relação a quantos eventos foram realizados por oito anos anteriormente eu acredito que a gente já empatou acredito que a gente já está no mesmo nível no mesmo patamar inclusive uma pequena correção nós realizamos carnaval em todos os anos ocorreu que no primeiro ano que foi 2017 e no terceiro ano que foi 2019 não houve desfile de escola de samba isso ocorreu apenas em 2018 e como esse desfile de escola de samba é algo muito caro fica muito caro esse esse desfile e precisa de um tempo muito grande para ir fazendo esse desembolso é existem alguns momentos em que não é possível essa realização além disso é preciso de um todo um ajuste jurídico a colaboração das três escolas de samba as três escolas de samba concordando em participar entendendo que o recurso disponível da prefeitura para ajudá-las é suficiente então é um desafio muito grande é algo que é muito caro e que não depende só da administração municipal mas eu gostaria aqui Fernando de fazer um registro nós resgatamos alguns elementos que são muito importantes para o nosso município de Brasília e de Minas inclusive nesse ano no carnaval nós trouxemos aqui uma atração nacional que foi terra samba além disso nós trouxemos no aniversário da cidade em 2017 Zé Felipe ano passado nós trouxemos César Menotti e Fabiano agora bonde do forró e Frank Aguiar e estamos nos planejando para trazer cada vez mais atrações de peso para o nosso município respeitando que a prioridade é educação respeitando que a prioridade é saúde mas também nos preocupando com o lazer para a nossa comunidade com a cultura da nossa comunidade e também com a economia da nossa cidade os comerciantes ficam muito felizes quando a gente realiza esses eventos aqui os comerciantes quem corta cabelo quem vende roupa enfim quem tem restaurante quem tem hotel todo mundo passa a ganhar muito mais dinheiro quando a gente realiza esses grandes eventos aqui no município de Brasília de Minas carnaval de Brasília de Minas esse ano inclusive nós realizamos a maior vaquejada da história de Brasília de Minas e a nossa vaquejada de acordo com os vaqueiros foi a melhor vaquejada da região nós estamos aí competindo com o coração Jesus e Caraí que são festas extremamente tradicionais que trouxeram artistas muito mais caros do que aqueles que nós trouxemos entretanto pudemos passar ali no parque de exposições momentos muito agradáveis muito de muita alegria por parte da população e que também foram muito importantes para o desenvolvimento econômico da nossa comunidade Prefeito o Carnaval de Brasília de Minas com desfile de escola de samba no ano que vem vai acontecer? Fernando em razão do tempo que temos já que estamos muito próximo do Carnaval e em relação dessa priorização da saúde priorização da educação nós dificilmente teremos escola de samba mas teremos também atrações nacionais aqui no nosso Carnaval da mesma forma como ocorreu este ano importante destacar Fernando que esse nosso foco no desenvolvimento econômico de Brasília de Minas com foco no turismo ele tem ocorrido de maneira bastante planejada e de maneira bastante integrada também tanto que nós recebemos o selo mais turismo então Brasília de Minas hoje é vista como uma cidade estratégica para investimentos na área do turismo e nós estamos nos preparando para isso de que forma basta irmos ao mercado municipal ver a transformação que está ocorrendo ali naquele mercado ali será um espaço de lazer de comida típica regional local de desenvolvimento gastronômico de geração de recursos de renda para a nossa comunidade além de proporcionar diversão e lazer basta também ver como está o nosso matadouro a obra lá do nosso museu já está numa fase bastante avançada isso é investimento para gerar emprego para gerar renda para a nossa comunidade nós receberemos visitantes que irão investir que irão gerar dinheiro gerar emprego aqui na nossa cidade por falar ali naquela área do matadouro Fernando nós temos um investimento teremos um investimento de 250 mil reais para poder revitalizar o barreirinho e isso faz parte de um conjunto maior também de obras integradas que estão sendo planejadas e em breve executadas inclusive nós nos próximos dias iremos iniciar uma nova limpeza do Paracatu na área central da cidade aqueles pontos que precisam fazer uma nova melhoria ou então que não ficou 100% em 2017 nós iremos atuar nisso mas isso faz parte de um projeto maior que é um projeto de sustentabilidade ambiental de preservar o nosso meio ambiente nossos recursos hídricos a nossa água mas também urbanizar a nossa cidade nós nos próximos meses iremos desenvolver um projeto executar uma obra que vai mudar a cara de Brasília e de Minas Brasília e de Minas diversas pessoas vão vir para Brasília e de Minas para passar momentos agradáveis de lazer nós já temos um potencial turístico muito grande por causa do nosso hospital muitas pessoas vêm aqui para receber atendimento médico nós iremos investir também nisso dar condições para as farmácias para as clínicas para os laboratórios para os restaurantes para os hotéis para que movimente e atenda cada vez melhor os nossos visitantes que vêm aqui por causa do atendimento de saúde mas nós também iremos focar na saúde para além dessa questão clínica nós iremos focar no bem estar da comunidade as pessoas terão ali no centro da cidade excelentes espaços de lazer de diversão e teremos uma obra que vai mudar a cara daquela área central do Paracatu fora o mercado fora o museu nós iremos fazer uma obra de primeiro mundo que será referência para toda a nossa região que será referência para todo o nosso estado que obra na margem do Paracatu que obra nós se observarmos bem o córrego Paracatu ele não tem calçada tem calçada do lado do comércio mas do lado do córrego não tem calçada nós iremos utilizar um material sustentável com um acabamento lindo fazer um passeio em quatro etapas é um projeto de quatro etapas a margem do rio Paracatu nós iremos fazer um passeio de madeira uma madeira ecológica além disso nós faremos passarelas entre os vãos entre a ponte ali da rodoviária e a ponte do Banco do Brasil por exemplo nós faremos passarelas arqueadas bonitas bem iluminadas em que não apenas vai mudar o aspecto visual do córrego como vai proporcionar uma melhoria no comércio porque as pessoas vão poder transitar de um lado para outro da rua de um comércio para outro com maior segurança e com maior conforto podemos entender que essa obra que o senhor cita então sai até meados do ano que vem ela vai sair sim Fernando é um projeto em quatro etapas e diria que com 90% de certeza que no mínimo 50% dela sai até o meio do ano que vem prefeito só para a gente fechar esse bloco gostaria que o senhor respondesse para a gente se vai ter o Axe Minas em 2019 2020 perdão ou não já foi anunciado no aniversário da cidade aqui de Brasília de Minas que o Axe Minas estaria de volta no ano que vem Fernando a realização do Axe Minas é um evento de iniciativa privada que ocorre com o apoio da prefeitura municipal a prefeitura vai dar todo o apoio sim para que esse evento venha sim a ocorrer apesar de que a realização desse evento depende na verdade dessas empresas privadas que querem realizar o evento nós estamos fechando esse segundo bloco do programa sala de entrevista daqui a pouquinho a gente volta e no último bloco do nosso programa depois do intervalo comercial teremos as perguntas dos ouvintes centenas de perguntas chegando aqui a Rádio Clube para o prefeito Gaelson certamente a gente não terá como fazer todas as perguntas mas aquelas perguntas que foram que forem feitas ao prefeito estarão aí representando toda a sociedade toda essa audiência enorme na Rádio Clube nesta manhã de segunda-feira a gente volta já já muito bem já estou de volta com o programa sala de entrevista Sala de entrevista apresentação Fernando Almeida o programa de hoje é com o prefeito de Brasília de Minas e a Elison Silva que está aqui dando um panorama geral da administração pública aqui no município agora é a hora da participação dos ouvintes participação do cidadão brasil minense que mandou pergunta aqui para a Rádio Clube para o direcionadas perguntas direcionadas aí para o prefeito Gaelson para começar prefeito tem uma pergunta aqui bom dia Fernando aqui estou falando do bairro Nova Brasília faz uma pergunta aí para o prefeito os moradores do Nova Brasília mostram indignação com a administração uma vez que nunca nenhum prefeito realizou uma obra em nosso bairro descaso total sofremos com poeira e lama dois mandatos de Jair e nunca realizou nada agora já quase acabando o mandato do prefeito Gaelson e até agora nada insatisfação total poeira lama tudo isso levado para toda a cidade quando irá fazer algo por nós a pessoa não se identificou ao prefeito quero agradecer pela pergunta e pela oportunidade de falar de um assunto aqui que é muito importante que é de fato as pavimentações que nós estamos realizando aqui no nosso município nós estamos executando um projeto que é referente a um financiamento e além disso nós estamos com muito recurso garantido para fazer diversas outras tantas obras de pavimentação isso é muito importante porque isso gera bem estar para as pessoas inclusive pergunto aqui para a comunidade do Vale das Palmeiras o quanto melhorou a vida de vocês quanto que a saúde melhorou o quanto que a qualidade melhorou até mesmo o tempo ali da dona de casa ou do marido também que ajuda a dona de casa que não tem que gastar mais tanto tempo ou limpar a casa tantas vezes ao dia e a criança não tem mais alergia o tanto que esse benefício é importante isso ocorreu não só no Vale das Palmeiras ocorreu também lá no Ibituruna ocorreu ali no bairro Regina Mendes ali próximo à rua Padre Vieira ocorreu também lá em Angicos ocorreu em Fernão Dias ocorreu em Ribeirão Estreito Ribeirão Estreito não tinha um centinho de asfalto hoje já boa parte do distrito já se encontra asfaltado Vila de Fátima também recebeu o município o benefício Vargem Grande nesse final de semana tiveram outras ruas importantes lá pavimentadas ruas no bairro Domingos Peixoto no Cristina Rocha no Dona Heloína mas ainda não chegamos nem na metade do tanto de asfalto que estamos para executar no caso de Vila do Nova Brasília as ruas que estavam previstas a serem pavimentadas lá Fernando lá tem ruas de quase 20 metros de largura aí quando nós fomos verificar no projeto tinha um asfalto lá de 6 metros de largura numa rua de 20 pensa como seria horrível executarmos essa obra daquela forma como estávamos previstos nós temos responsabilidade com o uso do recurso público e queremos fazer obras bem feitas tanto que aqui no Vale das Palmeiras nós estamos fazendo uma drenagem para que a água possa fluir e que não venha estragar o asfalto num tempo muito curto de tempo então nesse caso do Nova Brasília não poderíamos ser responsáveis de fazer uma obra como estava no projeto então nós vamos duplicar o asfalto que será aplicado lá nós vamos fazer duas faixas de 6 metros de largura cada uma com um canteiro no meio então nós faremos uma obra à altura do que a comunidade do que a população do bairro merece Prefeito tem mais uma pergunta conforme aprovado pela Câmara Municipal o projeto de lei dá direito ao prefeito vice-prefeito e secretários de receberem 13º salário e férias porque o mesmo projeto não inclui demais servidores da prefeitura incluindo os ajudantes de serviços gerais uma vez que os mesmos recebem apenas o salário mínimo Fernando todos os servidores ajudantes de serviços gerais efetivos do município eles já possuem esses direitos entretanto aqueles que são contratados através de vínculos que são chamados precários de acordo com a constituição e as leis trabalhistas eles não podem adquirir esses direitos infelizmente Prefeito o senhor ficou conhecido como professor inclusive usa esse codinome como referência sua eleição foi apoiada pela ampla maioria dos servidores da educação no entanto até o momento sua gestão foi marcada por atrasos no pagamento desses servidores bem como protestos acrescenta-se a isso a enorme defasagem do piso nacional que já chega a mais de 10% de prejuízo em nossos salários como o senhor pretende nessa reta final do mandato reverter esse quadro reconquistar a confiança que outrora havíamos depositado em vossa senhoria a pessoa não se identificou também Fernando é de fato também é outra pergunta excelente e eu quero aqui demonstrar o nosso apreço por todos os servidores especialmente os servidores da educação para vocês terem ideia nós tiramos mais de 3 milhões do nosso caixa próprio recurso que o estado deveria ter pagado para o município que não pagou se apropriou indevidamente dinheiro suficiente para nós pagarmos 4 meses de salários para os professores entretanto os professores estão com o salário 100% em dia não só professores mas todos os servidores municipais isso justamente porque nós entendemos a importância da educação nós valorizamos a educação em todas as suas dimensões e entendemos que não é possível ter uma boa educação sem ter servidores motivados e eu tenho certeza Fernando nós que já nesse mandato já concedemos reajuste de mais de 20% para esses servidores eu quero perguntar qual foi a taxa de inflação de 2017 para cá quantos por cento nós já reajustamos o salário mais que o dobro da inflação justamente por valorizarmos esses profissionais mas é claro nós precisamos melhorar isso nós precisamos alcançar essa meta do piso salarial isso é meta minha pode ter certeza mas nós temos que ter a responsabilidade não adianta eu colocar um salário de 5 mil reais para cada professor e não dar conta de pagar a gente não pode ir além do que a perna alcança mas é prioridade sim melhorarmos os salários de todos os servidores municipais inclusive dos professores que nós já nos sacrificamos muito para manter o salário em dia tendo em vista que o estado deve para a gente o correspondente a 4 meses de salário da educação prefeito em vez de fazer passarela porque o senhor não termina o que começou passando o asfalto no domingo peixoto tem muita dificuldade de movimentos nas ruas ruins por ter crianças especiais no bairro especiais no bairro aqui é branca do domingo peixoto apareça e cumpra o que prometeu o pessoal do domingo peixoto pede socorro Fernando quero agradecer muito a branca pela palavra pela pergunta gostaria inclusive de relembrar um fato que ocorreu lá no bairro Júlia Alves ali na região do Dona Eloína no segundo comício nosso aqui na nossa campanha e nós fizemos um comício numa rua que não era asfaltada e lá eu falei que não ia prometer asfalto para ninguém e eu peço a todas as pessoas que revisem todos os vídeos áudios todas as gravações para verificar se eu fiz alguma promessa esse modelo de fazer política fazendo promessa é um modelo antigo ultrapassado nós superamos isso na eleição de 2016 com a nossa eleição então esse não é o nosso perfil nós não prometemos nada a não ser o compromisso com o trabalho com o bem-estar com a melhoria da vida de cada pessoa de cada cidadão de maneira muito séria honesta digna honrada e transparente então branca nós nos próximos meses realizaremos aí a pavimentação de várias ruas do Domingos Peixoto inclusive a rua Marinho Mota rua Santiago rua José Peixoto diversas outras ruas que serão pavimentadas brevemente também temos já protocolado na Caixa Econômica Federal atendendo solicitação do vereador Sérgio Ricardo vereador José Aparecido já protocolamos o projeto de uma praça que também executaremos talvez não dê ou seja não tenhamos tempo suficiente para executar nesse mandato mas deixaremos o recurso garantido para execução e nos próximos meses nós teremos pavimentação de mais ruas aí no bairro mais uma pergunta aqui prefeito uma pessoa que se diz funcionária do hospital e não quer se identificar sobre o prefeito falar do grau de satisfação elevado das pessoas que frequentam o hospital que se alimentam no hospital pergunte a ele onde estão satisfeitos não falaram com ele a verdadeira insatisfação pacientes se alimentam se alimentam de engrossado e muitas vezes de mexido de ovo sem verdura alguma sem carne isso é grau elevado de satisfação quem ouve somos nós funcionários que estamos lá diariamente e também às vezes comemos melhor porque juntamos e levamos as coisas para fazer porque ele falou que está pagando os fornecedores e não está isso não é verdade os funcionários só estão comendo feijão e arroz e macarrão e já tem dias ele só se beneficia e os outros que se lasquem não importam com ninguém sem empatia pacientes e funcionários desvalorizados no hospital uma pessoa que está falando aqui perfeito repito aquilo que eu disse você dona maria seu josé seu geraldo você que ficou internado no hospital como que você foi atendido como que foi o tratamento que você recebeu você teve acesso a alimentação você teve acesso aos medicamentos que você precisa a minha preocupação é com você é com a sua melhoria é com a sua saúde tenho certeza que cada um que foi atendido no hospital saiu com um grau elevado de satisfação conversei visitei o hospital na semana passada perguntei sobre o atendimento perguntei sobre a satisfação perguntei sobre a a solução dos problemas essa é a resposta frequentemente nós temos diversas manifestações inclusive da população que é de fato atendida no hospital que vem se manifestando de maneira satisfatória problemas limitações na saúde pública no Brasil inteiro acontece mas nós temos um atendimento aqui no nosso hospital melhor do que qualquer hospital inclusive particular de todo o Norte de Minas tem mais uma pessoa mandando a pergunta aqui bom dia Fernando bom dia prefeito quero parabenizar o prefeito pela excelente gestão e parabenizo a dois secretários municipais que tem feito um ótimo trabalho e tem atendido sempre a população que é o secretário Cláudio Henrique que tem uma admiração muito grande e a secretária Soraya que já conheço há muito tempo e quero aproveitar para parabenizá-la pelo belo 7 de setembro que por sinal foi maravilhoso quero perguntar ao prefeito o que ele pretende fazer para revitalizar a entrada da cidade sentido Montes Claros Brasilinha passei por lá ontem em vir que o mato e o lixo está tomando conta é verdade a gente sempre tem solicitado ao DR porque essa é uma área de responsabilidade do DR que a gente precisa cobrar uma maior atenção do nosso coordenador inclusive quero cumprimentar o Ronil que sempre tem buscado atender as solicitações aqui da prefeitura mas esse ponto eu acho que ele poderia dar uma maior atenção sim inclusive gostaria de reiterar que nós fizemos um plantio de mais de 200 mudas ali naquela naquela área e é possível observar que existem alguns pontos em que as árvores prosperaram elas cresceram estão bonitas e outros nem tanto e se você observar elas estão mais bonitas onde a população ajudou a cuidar a preservar a molhar então gostaria de fazer esse pedido para que a gente tenha aqui uma entrada da cidade cada vez mais bonita já disse que só teremos uma cidade desenvolvida cada vez mais desenvolvida com a ajuda de toda a comunidade tem uma pessoa que está perguntando senhor prefeito por que algumas ruas do bairro Domingos Peixoto não foram asfaltadas uma vez que o projeto do asfalto já beneficiava estas ruas principalmente José Medeiros o Barbosa que está perguntando Fernando exceto é bom esclarecer isso exceto das ruas que constavam no projeto de pavimentação apenas a rua 17 as ruas do bairro Nova Brasília é que sofreram alteração as que eram novas pavimentações o resto nós mantivemos tudo e já concluímos a execução exceto aqui no bairro Vale das Palmeiras que são duas ruas em que está sendo concluída a drenagem e nos próximos dias creio que essa semana ainda nós vamos colocar a capa asfáltica lá então nas demais tudo que estava no projeto já foi executado e a partir da semana que vem nós começamos novas etapas a partir de projetos que nós mesmos fizemos Bom dia Rádio Clube gostaria de saber do senhor prefeito sobre as dívidas existentes com os fornecedores na área da saúde visto que há comentários fiéis de que existem dívidas antigas ainda não quitadas com esses fornecedores Fernando como eu disse nós temos um fluxo de pagamento bastante interessante agora com todos os prestadores de serviços e fornecedores a gente tem um fluxo de pagamento constante agora dívidas antigas tem mesmo inclusive de precatórios que eu estou pagando referente desde 2004 para cá eu venho pagando dívidas antigas já paguei mais de um milhão de reais mas isso é função minha como gestor fazer isso eu estou cumprindo a minha obrigação nesse aspecto e estamos com um fluxo cada vez melhor um fluxo de pagamento cada vez melhor com prestadores de serviços com fornecedores e esse fluxo tende a melhorar cada vez mais senhor prefeito levei o meu filho às 19 horas com febre no hospital senhora santana fui atendido 4 horas da manhã fui informado que só tinha um médico de plantão o doutor maicon como está a relação de números de médicos do hospital senhora santana fernanda isso é muito interessante porque a volta e meia a gente escuta isso só tinha um médico na verdade o nosso hospital ele tem uma escala médica bastante complexa então jamais o hospital municipal eu digo isso jamais o hospital fica com apenas um médico a equipe permanente do nosso hospital é um cirurgião um pediatra um obstetra um clínico um anestesista se não me engano tem mais duas especialidades aqui que eu não vou lembrar no momento mas nós temos uma equipe clínica de sete profissionais eventualmente pode faltar um dois mas jamais nós é é deixamos de ter menos de sete é médicos menos de cinco médicos dentro do hospital a gente sempre tem ali dentro do hospital no mínimo sete médicos quando ocorre alguma espera maior do que o normal é porque de fato não é um caso de urgência não é um caso de emergência não é um caso sequer de hospital e é por isso que nós abrimos o nosso PFCF central para funcionar das dezessete às vinte e duas horas mas o nosso hospital está sempre assistido com uma equipe médica bastante completa senhor prefeito as estradas do Bora estão intransitáveis a quase um ano já que o seu secretário de obras não está sabendo estamos organizando um protesto nas ruas da cidade com faixas e apitos para que você e o seu secretário seus eleitores e toda a população fique sabendo do descaso com essa estrada que dá acesso a várias comunidades vereda da onça boral um e dois vargem do capim riachão e etc ou você toma uma providência ou vamos escancarar para a população o seu descaso com essas comunidades a pessoa não se identificou também prefeito Fernando eu já falei sobre esse assunto anteriormente acho muito pertinente legítimo a reivindicação e até mesmo a manifestação todo cidadão tem direito tem a liberdade de manifestação e nós temos um respeito por tudo isso mas eu já disse antes quando esse assunto foi abordado mais cedo que existe uma agenda para o atendimento dessa solicitação no dia 28 deste mês da mesma forma como fizemos na estrada de Angicos com 11 caçambas colaboração de empresários pessoas da comunidade nós resolvemos o problema da estrada de Angicos o mesmo será feito na estrada de Borás e já existe data para isso o senhor poderia falar a data 28 desse mês bom dia Fernando aqui é Fátima do bairro Dona Heloína queria saber do prefeito sobre o 13º dos contratados vai ficar sem pagar? Fernando eu já respondi isso está ficando muito repetitivo gostaria que você filtrasse aqueles assuntos em que eu ainda não comentei eu já falei sobre isso infelizmente existe vedação na lei para que isso ocorra são muitas perguntas prefeito chegando e a gente tem que dar na verdade a gente até combina isso com o senhor do senhor responder as perguntas dos ouvintes e a gente faz questão de fazer infelizmente não dá para fazer tudo que a vontade da Rádio Clube era fazer todas as perguntas todos os questionamentos porque a população lá da outra ponta e eu estou inclusive fazendo algumas perguntas aqui que são perguntas que seriam repetitivas mas como o senhor tocou toda a entrevista fazendo pergunta para o ouvinte direcionando perguntas aos ouvintes e eles não têm a oportunidade de responder eu acho justo e honesto esse momento em que eles perguntam e é esse momento do senhor exercer esse feedback aí também com os ouvintes mas a gente já está chegando ao final eu concordo é um prazer para mim responder a todas as perguntas mas é justamente para isso para que a gente possa contemplar mais assuntos que ainda não foram abordados que a gente não que a gente aproveite melhor essa oportunidade para responder aos questionamentos aos mais diversos questionamentos de todo cidadão entendo a sua colocação mas exatamente nessas perguntas em que eu estou fazendo questão de fazer as perguntas em que o senhor direcionou a fala para os ouvintes e nesse momento em que o senhor direcionava os ouvintes não tinham aí a oportunidade de responder porque estavam do outro lado do rádio nós da rua São Paulo do Dona Joaquina estamos sofrendo muito com a poeira as outras ruas foram privilegiadas com asfalto só a nossa rua foi pulada tem muito essa questão desse projeto do asfalto em que as ruas não foram asfaltadas e o senhor já falou com relação a isso mas essa rua em específico a rua São Paulo no bairro do Dona Joaquina o que o senhor tem a dizer? Fernando mais uma vez eu reforço essa importância dessa reivindicação sobre pavimentação eu entendo perfeitamente a angústia dessas pessoas que tem a ansiedade tem maior qualidade de vida de ter menos poeira de ter menos lama a gente entende isso perfeitamente e é por isso que nós já fizemos aqui mais de 100 ruas nós já fizemos aliás vamos chegar vamos passar vamos chegar a quase 200 ruas se Deus quiser até o ano que vem mas isso só é importante por quê? porque a vida da pessoa fica melhor melhor para transitar melhora a saúde melhora o aproveitamento do tempo tudo isso é muito importante e a gente valoriza muito isso infelizmente não é possível asfaltar todas as ruas de uma vez então é um processo que vai sendo desenvolvido aos poucos na verdade no nosso mandato esse processo ele tem sido muito acelerado nós estamos fazendo muita pavimentação mas ainda nem chegamos na metade do que temos para fazer ainda temos muito recurso garantido para fazer pavimentação inclusive a rua São Paulo e uma rua paralela a rua São Paulo salvo engano é a rua Salinas será contemplada também em breve por pavimentação nós já temos recurso também garantido para pavimentação dessas ruas prefeito bom dia eu sou a Luciene de Brasília de Minas e gostaria de saber do prefeito se o senhor já tem uma posição sobre o carro para os doadores de sangue porque já é a terceira vez que desmarca por falta de carro e nós doadores somos muito importantes para o hospital municipal senhora Santana verdade essa questão da doação de sangue é algo muito importante muito relevante nós temos que sim nos preocupar com isso porque isso salva vidas pessoas precisam de assistência precisam de sangue e isso só ocorre se nós participarmos se nós doarmos e o papel nosso é sem dúvida apoiar isso nós temos recebemos no final de 2001 agora recentemente um ônibus para transporte de pacientes nós levamos pacientes todos os dias a Montes Claros muitos deles com tratamento oncológico tratamento de câncer as pessoas estão frequentemente utilizando esse serviço de transporte de paciente a gente é algo que é muito especial para nós a gente precisa levar esses pacientes para ter esse tratamento fora isso a gente frequentemente cotidianamente a gente transporta pacientes da zona rural para a sede aqui do município fora isso a gente transporta pacientes para Belo Horizonte para São Paulo então existe um serviço muito interessante aqui no nosso município é um serviço caro diga-se de passagem mas a gente faz isso porque saúde é prioridade bem-estar das pessoas é prioridade nós temos um transporte chamado transporte de pacientes fora do domicílio TFD vocês só quem usa esse serviço tem a consciência da importância desse serviço que é o transporte de saúde fora do domicílio é algo muito interessante muito importante que a gente vem realizando bem-prestando claro que eventualmente pode haver por alguma necessidade por alguma dificuldade esse reagendamento do transporte para doadores de sangue inclusive priorizando pacientes que estão em tratamento de câncer dentre outras questões mas isso vai ser minimizado porque nós já licitamos já temos dinheiro na conta e dentro de 30 dias nós teremos uma van que será utilizada prioritariamente para o transporte de doador de sangue para Montesquares gostaria de perguntar ao nosso prefeito J.L. sobre o aparelho de tomografia do hospital municipal há tempos este aparelho que é de valor muito alto está quebrado o que está sendo feito para voltar a funcionar isso facilita o diagnóstico de pacientes e usuários e a grande maioria dos usuários não podem pagar particular para realizar alguns exames abraços a todos Fernando esse é um aparelho muito importante ele salva a vida com certeza e a gente tem desde o início do mandato uma preocupação grande com ele quando nós assumimos nós investimos 100 mil reais ali no primeiro ano para poder dar manutenção nesse tomógrafo mas ele quebra frequentemente em função do tempo de utilização e cada conserto 50 mil 100 mil então a manutenção desse aparelho é algo que é muito caro então nós criamos alternativa em relação ao tomógrafo que alternativa foi essa nós credenciamos outros prestadores para poder realizar também a tomografia então hoje nós estamos tranquilos se o tomógrafo não funcionar dentro do hospital nós conseguimos fazer essa tomografia aqui dentro da cidade e não é mais preciso levar nenhum paciente para Montes Claros para fazer uma tomografia esse é um problema que está solucionado tem uma pessoa falando aqui também não que se identificar parabéns prefeito já eles são pelas respostas claras uma outra pessoa faz uma pergunta e a falta de medicamentos do hospital eu queria saber onde fica a ouvidoria do hospital municipal senhora Santana porque o telefone nunca atende e eu pedi informação no pronto-socorro eles não souberam me informar bem aqui nós temos o telefone da ouvidoria do nosso município quem quiser anotar 3231 3034 esse é o nosso telefone da ouvidoria todo cidadão tem acesso tem o direito de fazer reivindicação de fazer denúncia de fazer crítica lá na ouvidoria esse é o local adequado para isso o telefone é 3231 3034 3231 3034 então é importante a pessoa checar se está ligando no telefone correto se houver de fato se estiver ligando no telefone correto não estiver sendo atendido vou procurar o nosso gabinete que a gente vai tomar as providências para que esse atendimento ele ocorra antes de responder que eu fiz também a pergunta sobre a falta de medicamento eu quero que o senhor já responde essa pergunta que veio aqui em seguida bom dia gostaria de perguntar ao prefeito por qual motivo que teve a mudança de retirada de alguns familiares do PSF central e ter mandado para o Cristina Rocha sendo que fica muito contramão para nós então temos muitos idosos na rua São Francisco estão então nem médico a gente encontra lá e a falta de medicamentos também lá do PSF nem Buscopan tem importante né Fernando essa pergunta porque essa questão da farmácia básica que é o atendimento básico de farmacêutico ele é de responsabilidade do governo do estado e era outro compromisso que o governo do estado não vinha cumprindo com nenhum município do estado de Minas Gerais inclusive Brasília de Minas o novo governador governador Zema já regularizou diversas situações e se comprometeu nos próximos dias a regularizar essa questão dos medicamentos da farmácia básica que é atendimento da saúde básica em relação ao hospital mais uma vez eu faço uma pergunta você que foi atendido lá no hospital foi medicado ou não foi medicado essa é a pergunta que eu faço porque tenho convicção da resposta tem uma pessoa que está falando aqui prefeito que só quem trabalha lá e que é atendido no hospital sabe cirurgia tem pessoas que esperam 15 dias um mês ou mais e que as vezes quando são parentes casos são resolvidos rapidamente Fernando existia aqui em Brasília de Minas como em todo o país essa cultura antiga de furar fila hoje a nossa fila é totalmente monitorada pelo Ministério Público e caso alguém tome conhecimento de qualquer pessoa tentando furar fila pode fazer a denúncia nós temos total tranquilidade total compromisso com aquilo que a gente chama de universalismo que é igualdade todos os cidadãos são tratados da mesma forma da mesma maneira uma das dificuldades das pessoas entenderem o nosso modelo de gestão é que já realmente nós estamos cumprindo com o nosso compromisso que é justamente acabar com privilégios acabar com vantagens para pessoas específicas então nós fazemos questão de honrar a fila e ela está inclusive sendo monitorada pelo Ministério Público mas qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida que observar qualquer coisa diferente disso pode fazer qualquer denúncia com tranquilidade tem uma pessoa que está perguntando aqui prefeito qual o motivo de fazer um processo seletivo e não um concurso público primeiro lugar Fernando nós temos um compromisso justamente com essa igualdade todas as pessoas terem o mesmo direito de acesso ao serviço público então isso tem que ser feito a partir de uma seleção isenta e neutra então quem está realizando esse processo seletivo é a Cotec da Unimontes que é a instituição que o Ministério Público recomenda para fazer esse tipo de seleção nós temos que ter muita responsabilidade ao realizar escolher entre um concurso e um processo seletivo o concurso ele gera estabilidade do profissional significa que ele não vai poder depois ser mandado embora e se algum tipo de serviço acabar se aquele cargo no município por algum motivo encerrar não haver mais ele ou diminuir a demanda por aquele cargo aquele servidor efetivo ele vai ter que permanecer mesmo que não seja necessário então o processo seletivo ele tem essa vantagem então como eu disse nós temos que ter essa responsabilidade de fazermos aquilo que é sustentável para o município dentro de 4 de 5 de 10 20 30 anos então essa é a justificativa do processo seletivo prefeito prefeito tem uma pessoa fazendo mais uma pergunta aqui essa vai ser a última pergunta porque são inúmeras as perguntas o prefeito já até extrapolou todo o tempo que ele tinha se disponibilizado a ficar aqui na rádio para responder as perguntas mas são inúmeras inúmeras perguntas e a gente poderia passar aqui a tarde inteira fazendo perguntas isso é interessante que mostra a audiência desse programa né prefeito bom dia Fernando bom dia prefeito G. Ellison eu queria saber do prefeito que ele tem a falar da horta do Cristina Rocha pois ele foi o único prefeito que deixou a horta acabar essa horta comunitária sem falar e na falta de médico que tem até 4 meses sem perdão sem falar na falta de médico e profissionais que tem até 4 meses sem receber entendi muito bem a pergunta aqui o que ele queria dizer se são os médicos que tem até 4 meses sem receber é o Josué que está perguntando há atrasos de pagamentos de médicos prefeito nós estamos com os pagamentos 100% regulares 100% regulares de todos os servidores públicos municipais 100% não existe atraso em relação a nenhum profissional pelo contrário estamos 100% em dia quanto a horta infelizmente nós temos uma situação bastante complicada que é a falta de água na horta o poço artesiano da horta infelizmente como diversos outros poços infelizmente faltaram água não tem mais água no poço suficiente para manter a horta nós tivemos aqui há poucos meses dias aqui em Brasília de Minas dificuldade de abastecimento das casas pessoas que ficaram sem receber água em casa por 3 dias então isso é um problema infelizmente da falta de água na nossa região a gente tem buscado alternativas para fazer com que a horta volte a produzir mas a grande dificuldade é superar essa necessidade de água prefeito só para a gente finalizar o senhor quando esteve aqui logo depois que o senhor ganhou as eleições se demonstrou um prefeito bastante popular e a votação que o senhor teve nas eleições não era para ser diferente como a gente já falou aqui no programa o prefeito mais bem votado da história de Brasília de Minas e o senhor diria sobre a preocupação de assistir a sociedade brasileirense de assistir as famílias brasileirense em uma entrevista o senhor falou até que se fosse preciso cortar gastos em alguns momentos para dar aquela assistência àquela pessoa que de repente esteja até passando fome e precisa de uma cesta básica e o município daria a assistência e o município levaria a assistência para essas famílias como que está a situação hoje o senhor continua com o mesmo pensamento de que o município precisa de fato assistir de dar o mínimo para a população brasileirense de começar por baixo para ir ajudando toda a sociedade o senhor tem feito isso durante a gestão do senhor Fernando nós temos políticas sociais que através do CREAS através do CRAS faz todo serviço de assistência social de acordo com critérios técnicos estritamente técnicos então esse é o meu compromisso com a população de Brasília de Minas eu fui eleito para fazer um governo técnico e estou fazendo inclusive nós receberemos agora da FUNASA da Sul Nacional de Saúde um recurso para poder realizar melhorias habitacionais em localidades que são altamente vulneráveis a doença de Chagas em que a incidência de Chagas a ocorrência de Chagas é muito alta muitas pessoas precisariam ser atendidas apenas oito famílias serão atendidas com a construção de uma nova casa pegaram a lista de Elson tantas pessoas aqui se enquadram no critério do programa trouxe aqui para você escolher quem vai ser beneficiado eu disse gente eu não faço política com isso essa decisão tem que ser tomada de acordo com os critérios técnicos como os assistentes sociais como que a assistência social quem os profissionais da assistência social entendem que são as pessoas mais necessitadas essas pessoas é que precisam ser atendidas eu não faço política com isso então esse é o meu perfil esse é o meu posicionamento e esse é o perfil é o posicionamento de toda a minha equipe Fernando durante a entrevista prefeito o senhor falou de algumas medidas às vezes não tão populares que o senhor precisa tomar para exercer essa gestão técnica como o senhor diz que vem exercendo aqui no município de Brasília de Minas eu pergunto para o senhor com relação às eleições do ano que vem o senhor se candidata como prefeito da cidade mais uma vez ou não Fernando eu não estou preocupado com isso a minha preocupação é com a honra é com a dignidade é com o trabalho vou cumprir todos os meus compromissos com a população de Brasília de Minas muito bem nós estamos encerrando essa entrevista de hoje aqui com o prefeito G.L. Sonsilva quero agradecer o senhor prefeito pela disponibilidade por ter vindo aqui nesta segunda-feira e ter ficado até um tempo maior do que é normal desse programa para a gente atender a sociedade com as perguntas que foram feitas nesse último bloco muito obrigado pela entrevista pela participação Fernando quero agradecer muito pela oportunidade quero inclusive te cumprimentar pela qualidade do seu trabalho você e toda a equipe aqui da Rádio Clube né Samanta Pedro abraço a todos vocês a toda a equipe e cumprimentar a todos os ouvintes a cada cidadão de Brasília de Minas permaneço com a mesma convicção com o mesmo compromisso de trabalhar com dignidade com honra para tentar atender a população da mesma forma e isso só é possível porque tem uma equipe muito especial uma equipe muito técnica e muito comprometida com essa sociedade com essa população com essa comunidade então fica aqui o meu cumprimento meu abraço a todos os secretários como também a todo servidor deste município que colabora com essa sociedade e o meu abraço a cada cidadão da nossa querida cidade uma boa tarde a todos e a todas boa tarde prefeito boa tarde a todos os ouvintes que ficaram nos acompanhando desde as 10 horas da manhã o programa sala de entrevista fica por aqui volta na próxima segunda às 10 horas com mais um entrevistado especial fique com Deus valeu tchau tchau grande abraço e até lá tchau